Imagens do circuito de segurança mostram os assaltantes dentro da joalheria. Um deles percebe que está sendo filmado e joga tinta spray na câmera. O outro tira o aparelho da tomada. Seria apenas mais um caso de furto, se o caso não tivesse acontecido no 11º andar desse edifício comercial em Goiânia. Depois do roubo, a dupla fugiu pela janela, fazendo rapel em uma corda que foi colocada do lado de fora. Eles entraram no prédio como visitantes e passaram a madrugada escondidos no consultório, que fica ao lado da joalheria. Eles entraram durante o dia e permaneceram lá até a madrugada para cometer esse crime. A polícia descobriu que a dupla é de São Paulo e estava em uma casa alugada na Grande Goiânia desde o dia 6 de dezembro. Três dias antes, eles assaltaram uma casa e também levaram apenas joias. A suspeita é que os criminosos façam parte de uma quadrilha especializada. Eric Maciel, de 28 anos, e Wesley da Silva, de 24 anos, já têm passagens pela polícia por roubo de joias. Câmeras de prédios vizinhos mostram um terceiro comparsa do lado de fora. A suspeita é que ele dirigia o carro vermelho, que deu fuga para os bandidos. A dupla foi presa na cidade de Campinas, em São Paulo. No percurso do local do furto até chegar em São Paulo, eles trocaram a placa cerca de três vezes. Foi o que dificultou um pouco a nossa identificação, mas nós verificamos que eles estavam trocando a placa, repassamos a polícia do VF e passamos também a polícia de São Paulo, que fez um bloqueio em Campinas e conseguiu prender esses dois infratores da lei. Também em Goiânia, no setor marista, um criminoso encapuzado invadiu e roubou pelo menos 100 mil reais em produtos de uma outra joalheria. Aparecia que ele conhecia minha loja, que ele sabia o que estava fazendo. Então ele não se ateve a... ele levou um notebook, um notebook e ele encheu a sacola. Praticamente todas as gavetas, as imagens mostram isso. Mesmo depois que o alarme tocou, ele manteve a calma. Foi lá, desligou e continuou o processo. O dono da empresa diz que o sentimento é de impotência. É um sentimento muito ruim. É um sentimento de dor, de impotência, né? E a gente fica à mercê, realmente, de uma falta de estrutura. A polícia civil investiga os casos. A suspeita é que os criminosos façam parte de uma quadrilha paulista que age em todo o Brasil. A mesma que teria roubado um relógio de meio milhão de reais de um empresário em um bar de Goiânia e que teria assaltado uma joalheria dentro do maior shopping da cidade. Desenheiro para Goiás com o intuito de cometerem esse crime também.